Música O carnaval de 2015 é imperador do samba com a história dos opostos no princípio de tudo E o Samir Redo faz um convite, vem no embalo do imperador Hoje a razão não é maior que a emoção Na escola do povo, quem fala é a voz do coração Música Uma escola que tem pouca experiência aqui no carnaval de Porto Alegre São só 19 títulos Imperadores do Samba ganhou em 2014 Acredito que vem com tudo em 2015, né presidente? Me fala um pouquinho o que a gente pode esperar para 2015 com Imperadores do Samba Bom, a Imperadores está se preparando para fazer o carnaval que tem feito nos últimos anos Ou seja, um grande carnaval, a gente está em busca do bicampeonato, né? Então a gente está trabalhando com certeza para um grande carnaval O preparo no dia a dia Os ensaios estão pegando fogo também, né? Qual que é a mensagem do Samir Redo desse ano, né? Que fala o coração, o que o coração dessa escola vai falar esse ano? O coração dessa escola vai falar o que tem falado nos últimos anos Vai falar que a emoção está quase sobrepondo a razão Quase, ainda não Música E quem comanda a bateria da Imperadores do Samba é o mestre Urso O que a gente pode esperar dessa bateria que já vem arrasando há muitos anos aí no Porto Seco? Com certeza vocês vão ter a mesma característica que a bateria tem sempre, né? Que é a sua cadência Mas agora com a minha cara, né? Com uns detalhezinhos a mais Mas podem ter certeza que a cadência que a bateria sempre teve Ela vai continuar tendo E se Deus nosso Senhor quiser Ela vai continuar sendo sempre os 10 Música Fala o coração na hora que entra na avenida e a bateria toca junto É inexplicável, né? Até porque vai ser praticamente o meu primeiro ano Mas o ano passado já foi o meu primeiro ano E foi muito marcante pra mim Porque tivemos a nossa perda, né? E ele era muito especial pra mim Foi com ele que eu aprendi tudo Mas é uma sensação ininarrável Arrepia a pele, coração, 300 batimentos por minuto E é a nossa escola entrando na avenida Não tem muita palavra pra explicar É o choro, é a emoção E é a garra que nós sentimos no momento Ali na aula Na areia que vai passar no mar Vermelho de amor Tem o barro do imperador Pois a ração não é maior Nunca será Minha sonha do povo Para a voz do coração Na areia que vai passar no mar Vermelho de amor Tem o barro do imperador Pois a ração não é maior Mha sonha do povo A CIDADE NO BRASIL